E o sorteio mensal do mês de junho é de uma alfihidra do deserto, lembrança e mais 10 facas Dopplers para 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário. O link está aí na descrição. Boa sorte a todos! Vamos lá, clã. 3, 2, 1, foi! Foi tentadol na conta de algum inscrito agora. O maluco fló do... O negócio do Pix. Está achando que alguém do chat vai pagar o Pix teu, pô? PM Grayley com a foto do game. Mais de mil mensagens no chat, me segue desde 2020, estava interagindo aí na live. PicPay, cupom SORTE, 80 dólares. 80 dólares que vai virar 112 dólares. 112 dólares. Vamos começar abrindo uma caixinha covert para ele. Puta que páreo. Mano, acho que compensa a gente vender e abrir mais uma, velho. E porra, sem nada não sairás. Aí o sem nada não sairás dele é uma... Aí, R8 fade. Legal, 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 legal. Porra, mais uma. Eu confio em mais uma. Bateu um feeling que vai vir alguma coisa legal. Pô, é isso, velho. É isso. 34 dá. Bateu um feeling, mano. Não, não, já melhorou. Agora a gente vai em busca da luvinha para ele também. Além dessas duas skins, a gente ainda vai em busca da luvinha para ele. A gente gastou, na real, 30 dólares de saldo, né? De saldo mesmo, porque o que tinha a mais era do bônus. De saldo mesmo a gente gastou 30 dólares e a gente já pegou 43. Então tá legal pra caramba. Já vamos até botar pro bolso essas duas skins. O R8 fade não tá disponível. A gente já pegou uma K, né? Será que não tem uma M4 legal aqui? Esse M4 grifo, vocês acham ela bonitinha, pelo menos? Uma Alp, né? Uma Alp também é legal. Pega a Fever Dream. Tem uma Fever Dream aqui? Tem, tem uma Alp e Fever Dream, mano. Ela é bonita. Vamos nela. Ela é bem bonita. Vamos lá. Agora a gente vem aqui. Glove. Se a gente ganhar a luva... Olha a luva mais barata que tá tendo. Na moral, as luvinhas tá caras, velho. Ontem tinha a luvinha de 59. Agora a mais barata aqui já tá 67. É, a valorização das luvinhas. Vamos lá, Kla. 2 doll. Pá. Pá. Pum. Chama no Profit, Bapito. Cupom SORTE. 40% de bônus no seu depósito. Já pegamos aqui, ó. 34 com mais 67. Aqui já deu os 100 dólares. Então a gente pegou uns 110 dólares no geral aqui já pra ele. A gente depositou 80. Já tamo no lucro. Mano, eu sou mais tenta ganhar mais skin pra ele, mano. Preciso esquipar uns heads. Dá pra esquipar os heads até na faquinha aqui. Esquipar uns 4 heads só. Vai que vem, tá ligado? 1, 2, ó. Chegou a luvinha. 3, 4. Pronto. Acho que dá pra esquipar até mais um. Deixa eu dar uma olhada no Proverb. Depois a gente vai lá e abre uma caixa. Deixa eu ver se foram 4 ruins. Ó, 88 aqui viria uma skin legal. Puta, se a gente tivesse feito o Papapuntei de novo. Se a gente tivesse feito o Papapuntei na moral, olha aqui, ó. Pá, 13. Pá, 19. Pá, 39. Tei, 88. Teria pego, velho. O Papapuntei é bom, mano. Só que daí a gente vem aqui, ó. A gente tem uma caixa de 23. 23 pra chegar no 39. A gente tem uma caixa de 16, 15 dólares, mano. Dá pra gente abrir uma caixa Classified primeiro. E depois a gente vai e abre uma caixa Covert. Ó, uma Scout. Aí a gente vem aqui e finaliza em uma caixa Covert. Legal. Uma USP Neonor. Pô, saímos bem demais, velho. 20 dólares. Saímos bem demais aqui. Saímos bem demais. Ih, a casinha bugou. Mas, ó, saímos com a luva, uma USP, uma Scout, uma K. Saímos muito bem. Um depósito de 80 dólares aqui pra ele, usando o cupom SORTE, é claro. Pô, show. E todas as skins, skins bonitas, né? Saímos aqui com 140 dólares pra ele, mais ou menos. E a gente depositou 80, usando o cupom SORTE, é claro. Se a gente depois fizer o cálculo, na moral mesmo, o SIPAC deu mais do que 140 dólares. Se a gente parar pra somar todas as skins que chegarem. Obrigado, Saulão. Era um sonho. Acompanho há um tempão e nunca tinha ganhado. Aí, chegou seu dia e ganhou e profitou, né? É melhor que isso, velho. Ganhou e profitou. Quase 50 dólares, mano. Se a gente colocar mais 50 dólares aqui, vai pra uns 160, velho. Foi quase o dobro que a gente profitou aqui pra ele. É, porque, ó, só aqui já deu 112 dólares. Só no que já chegou, ainda falta chegar a AK, ainda falta chegar a ALP. E essa AK aqui, pelo preço... Vamos fazer uma breve pesquisa. AK, 47, Asimov. Ela deve vir field tested, que vale 39 dólares. E em real, 190 reais, velho. E a ALP Fever Dream, pelo preço, 8,85, eu arrisco dizer que ela vem aqui, ó, entre field tested e well-worned. Vamos ver a field tested. Creio que seja a field tested. Já é mais 42 reais. Tipo, 772 reais. 160 dólares, foi o que eu achava. Foi o que eu achava que a gente tinha profitado na conta dele. Então, irmão, vou deixar essas skins aqui, ó. Elas estão vindo. Se não vier agora, se o vendedor não enviar, você solicita de novo. Ó, vai solicitando. Um vendedor não mandou, você vai solicitando, sem fazer aprimoramento, sem vender, pra abrir caixa. Tamo junto, meus leads? É nóis. CSGO.net cuponsório. 3, 2, 1... Foi. O meu chat travou novamente. Voltou. Ah, tipo, aos poucos. Aos poucos. Loganzinha FPS, velho. Deixa eu mandar uma mensagem pra mapa, ver se a internet lá no estúdio dela tá zoada também. Bom. Sorte. 40% de bônus. Vamos depositar aqui 75 dólares. O Chorinho invertido. 105 dólares. A gente vai chegar aqui, ó. Caixa Covert. Sem nada, você não sairá. Sabe o que que o cara me recomendou? Vou vendir e vou abrir mais uma, velho. Legal. Pelo menos uma skinzinha. Ok, ele vai sair. Uma Desert Eagle Ocean Drive. No mínimo, é isso que você vai ganhar. Opa, deu o grito. Deu o grito. Ó, Chablau. Acabou de ganhar uma faquinha com 10%. Vamos lá então, clã. Ó, pá, 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 pá. 65 dólares. Pá. Pá. Pum. Pior que a internet deu uma estabilizada, né, velho? Pum. Só que eu não vou pagar pra ver, não, velho. 13, 20, 87. Pá. Pá. Pum. Aí a gente dá uma olhadinha no Proveble de novo. 70, 37 e 30. 70, velho. Pá. Pá. Pum. Agora tem que ser o T, hein, velho? 44, 77, 69. Deixa eu abaixar pra 1 dólar aqui. Pá. Pá. Pum. Não, não pode ser a hora que a gente acha, velho. Tem que ser um Profit bem pensado. 65, 84, 84. Sei. É isso, velho. O Profit tem que ser pensado, ok? 85. O Profit não foi aquelas coisas. A gente depositou 75. Ganhamos 85. 10 dólares de lucro. Mas também a gente teve que, né, muitas skip ahead, né, velho? CSGO.net cupom sorte 40% de bônus no seu depósito. É, a Luvinha já vai chegar daqui a pouco, vale 70 dólares, a Desert Eagle já vai chegar daqui a pouco, eu não vou. Mas assim que chegar aqui, ó, tu já bota pro seu inventário, tu não tem, tu não tem nenhuma skin assim, né? Eu tenho algumas skins, mas bem simples. Agora tu tá de Desert Eagle nova e Luvinha nova. CSGO.net cupom sorte 40% de bônus e vamos pra cima com tudo. Transcrição e Legendas Pedro Negri